O trio foi preso em um kitnet na rua Evangelista, conjunto Valparaíso, bairro do Coqueiro, depois que a polícia militar recebeu a denúncia de que ali estavam foragidos. Ao chegar ao local, encontrou os acusados preparando a droga para a venda. Quando nós chegamos no local, a menor de idade, eles tentaram jogar para o quintal do vizinho, só que a gente entrou, a casa estava cercada, o sargento F. Marca entrou por trás e conseguiu fazer a captura antes que eles jogassem. Marcos Patrick, 21 anos, Júlio Freitas Amaral, 25, e Dori Edson Ribeiro, 18 anos, estavam acompanhados por duas adolescentes de 16 anos. Segundo a polícia, as jovens atuavam como mulas, ajudando no transporte da droga. Na delegacia, a mãe de uma das adolescentes contou o desgosto ao ver a filha envolvida com o tráfico. Eu não sei quem é o vagabundo, porque essa filha de uma puta está se metendo. Vocês são muito altárias que vocês são. Nunca me metem com droga, nunca me metem com drogada, nunca. Você nunca me viu fumar, você me vê botar uma bagana de cigarro na minha boca, viu? Nem bebida tu me vê bebê. Por que tu vê o Júlio bebê, tu quer beber também? Por que tu vê fulano fumar, tu quer fumar também? E aí não é a sensação, hein? Mas o desabafo da mãe não comoveu a moça, que sorriu por várias vezes enquanto a mãe gritava. Dos três acusados, apenas Marcos assumiu estar envolvido com o crime. A droga é tua mesmo? É. Faz quanto tempo que você vem? Primeiro que eu estou vendo esse bagulho aí. Já tinha sido preso antes? Nunca. E agora? Está arrependido? Não, já foi feito mesmo. Já aconteceu agora. Dori Edson e Júlio negaram qualquer participação. Participação nenhuma não, por causa que eu cheguei de Belo Monte, então eu estava vivendo em vídeos trabalhando, entendeu? E eu ia dormir na casa do rapaz, o Carlinho, que estava lá na vila, entendeu? Aliás, o rapaz já tinha me revistado logo cedo, outra autoridade aqui também. Já tinha me revistado, não acharam nada comigo. Já foi preso antes? Não. Não? Você conhece os outros dois rapazes aqui? Não. É o usuário? Não. Além dos mais de 100 papelotes de pasta de cocaína encontrados no imóvel, a polícia também encontrou 1 kg de barrilha, produto usado na fabricação do entorpecente. O Patrick vai ser autuado no tráfico de entorpecente, no artigo 33, e os demais serão autuados no artigo 35, que seria a associação ao tráfico. E aí 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 E aí